A eleição foi ilegal e ele vai questionar na justiça? Desenrola aí, Raniel. Luciano Bival, ex-presidente do União Brasil, ele ficou, só lembrando que ele ficou à frente da sigla, né, junto com o ex-PSL, por 20 anos. Ele não queria passar o bastão, Amadeu, e não quer. Ele vai sim à justiça, ele diz que está esperando eles formalizarem esse resultado e aí, com esse resultado oficial, ele vai questionar, a expectativa é que isso já ocorra na próxima segunda-feira. Ele disse, de fato, que a convenção que ocorreu ontem aqui em Brasília foi ilegítima e clandestina. Mas, Amadeu, o cenário dentro do partido é bem diferente do que Bivar fala. Antônio Rueda, que era o vice-presidente, agora como novo presidente, vai assumir em junho, ele foi aclamado. 30 votos para a nova executiva nacional e com apoio dos 56, mais de 50, mais de 50 dos 59 deputados federais do União Brasil, além dos governadores, estavam aqui o Ronaldo Caiado, além dos ministros, o Juscelino Filho, do Turismo, o Celso Sabino, o líder do Senado, Efraim Filho, disse que Bivar não estava sabendo desapegar do cargo que ele ficou por tanto tempo. E aí, agora, a CM Neto, que era o secretário-geral, passa a ser o primeiro vice-presidente. E aqui, em Brasília, dizem que toda essa confusão começou exatamente com uma briga entre a CM Neto e o Luciano Bivar e piorou na última semana, que a gente mostrou aqui, quando Bivar fez uma ameaça de morte à filha de Rueda. Bivar também disse que, a partir de agora, o União Brasil vai ser usado como um balcão de negócios, sobretudo pelos advogados. Rueda é advogado. Agora vamos para outra treta, largar essa treta aí de mão, e vamos para outra treta. Agora essa, inclusive, eu vou colocar duas jogadoras, duas jogadoras na tela para falar da questão Jadiel. É a questão Jadiel com PV e republicanos. Olha a Apoliana aí, está vendo? A Apoliana quer confrontar Raniel e Veloso. E agora? E agora? Agora, atenção. Aliás, dá uma manchete aí que é a Apoliana... Lembrando que esse é um confronto de informações. Claro, sempre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É a manchete da Apoliana. Você vai deixar a Raniel falar? Vou. Vai lá, vai lá, Apoliana.